Nesse vídeo eu vou te contar sobre A Quadrilha e o caso da Vara. Oi gente linda, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. Vamos começar com a obra A Quadrilha. E antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho do seu autor, Inglês de Souza. Ele nasceu em 1853 e faleceu em 1918. Ele desenvolveu o papel como o introdutor do naturalismo na literatura brasileira. Além de escritor, ele foi advogado, jornalista e político brasileiro. Bom gente, normalmente eu leio a obra, mas essa obra é meio grande, então eu vou ler um resumo. E em seguida fazer a análise. A noite estava escura e a família Salva Terra terminava a ceia quando ouvia o som de uma canoa se aproximando. Apesar das preocupações sobre possíveis visitantes indesejados, decidiram acolher os viajantes em sua modesta casa, dois caboclos, João e Manuel Saraiva. Chegaram buscando o abrigo da chuva iminente. No entanto, a presença de Saraiva, cujo nome despertava temores na região devido às suas atitudes criminosas, trouxe apreensão à família. Após a ceia, um dos caboclos decidiu passar a noite na canoa, alegando preocupações com as mercadorias a bordo. Apesar das objeções da família Salva Terra, ele insistiu. Enquanto isso, Anika, a filha da família, começou a sentir receios relacionados às histórias de Jacob e Patacho, um criminoso temido na região. Mais tarde, Anika percebeu a aproximação de uma quadrilha liderada por Jacob e Patacho. Ao tentar alertar sua família, ela foi surpreendida por Manuel Saraiva, que tentou silenciá-la com violência. Anika, no entanto, conseguiu gritar um alerta antes de ser contida por Saraiva. A família, despertada pelo grito, agiu com rapidez para enfrentar os invasores. Uma luta brutal se seguiu, resultando em tragédia e na captura de Maria dos Prazeres e Anika pelos bandidos. Tempo depois, ao passar pelo sítio abandonado da família Salva Terra, o narrador testemunhou os destroços da tragédia, com a casa saqueada e os cadáveres dos membros da família desfigurados pelos urubus. Maria dos Prazeres e Anika foram levadas pela quadrilha, e a terrível história revelou a crueldade e o horror daqueles tempos sombrios. A quadrilha de Jacob e Patacho, em resumo. Bom, esse trecho que eu resumi e o Sebrasp disponibilizou, caso você queira ler ele completo, tá aqui o link na descrição, ele descreve um episódio sombrio e trágico ocorrido na terra da família Salva Terra, que envolve a invasão de uma quadrilha liderada pelo recital de Jacob e Patacho. A família, ao tentar se defender, foi brutalmente atacada por esses bandidos dessa quadrilha, e a filha Anika, ao tentar avisar a família, foi levada pelos bandidos da quadrilha. O narrador dessa história, que no final visitou esse local depois de alguns anos, descreve a cena macabra da casa abandonada, marcada pelos vestígios da luta, e pelos cadáveres parcialmente devorados pelos urubus. Em sumo, é basicamente um relato sobre a violência que assolava naquela época, naquela região, e é isso sobre essa obra. Agora vamos pra próxima. O caso da vara, de ninguém menos que Machado de Assis, que foi um dos maiores escritores brasileiros e que o Sebraspi ama colocar obras dele. Considerado por muito um dos maiores nomes da literatura brasileira. O Sebraspi ama tanto Machado de Assis que, além dessa obra, o caso da vara, ele colocou outra obra também do Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Barascubas, que já tem vídeo no canal sobre. Essa obra também é grande demais pra eu ler aqui, então vou ler um resumo pra vocês. E em seguida fazer análise. Damião fugiu do semiário por volta das 11 horas da manhã, de uma sexta-feira de agosto, antes de 1850. Ao perceber o impacto que causava nas pessoas como seminarista fugitivo, parou sem rumo definido. Sem conhecer as ruas, vagou sem direção até decidir parar. A ideia de voltar pra casa não era uma opção, pois seu pai o devolveria ao seminário após um castigo. Damião, sem um plano ou refúgio determinado, lembrou-se do padrinho, João Carneiro, mas duvidava da utilidade dele. Levado ao seminário pelo padrinho, Damião ouviu o elogio do reitor sobre o futuro grande homem que ele se tornaria. No entanto, a fuga aconteceu mais cedo do que o planejado, devido às circunstâncias imprevistas. Perdido nas ruas, Damião considerou procurar abrigo com Sinha Rita, uma viúva conhecida de João Carneiro. Desorientado, finalmente chegou à casa dela no Largo do Campim. Sinha Rita, surpresa com a visita, perguntou sobre a situação, e Damião explicou que não cometeu nenhum crime, mas precisava de ajuda para evitar o retorno ao seminário. Damião tentou persuadir Sinha a interceder por ele. Sinha Rita, inicialmente relutante, acabou concordando-a em chamar João Carneiro para resolver a situação. Ela enviou um moleque para buscá-lo imediatamente. Ao longo do dia, Damião passou momentos de tensão e incerteza. Sinha Rita tentou animá-lo, e eventualmente João Carneiro chegou. Após uma conversa com Sinha Rita, ele concordou em tentar convencer o pai de Damião a não enviá-lo de volta ao seminário. João Carneiro, apesar de relutante, partiu para essa difícil missão. No entanto, ao anoitecer, um escravo do padrinho chegou com uma carta de João Carneiro informando que o pai ainda estava furioso e que a situação não estava resolvida. Damião, preocupado, perguntou a Sinha Rita se havia alguma maneira de fugir. A noite chegou e a incerteza pairava sobre o destino de Damião. Em resumo, o nosso personagem principal, Damião, quer fugir desse seminário, mas no texto não diz se ele consegue fugir ou não. Ele só fica na casa da Sinha, esperando essa resposta, e a vara dita no título do texto é a vara que a senhorita Sinha iria usar para bater em uma negrinha chamada Lucrécia. E o Damião intervém, porque ele sente compaixão por essa moça. Mas enfim, a gente não sabe o que aconteceu com o Damião. Fica incerto se ele conseguiu fugir do pai do tal seminário ou não. Porque parecia que estavam esperando grandes coisas dele e ele não estava assim, tipo, não gente, calma. Algo do tipo. Caso você queira ler a história meio que completa, o link está aqui na descrição. E é isso sobre essas duas obras do Paz 2, gente. Espero que esse vídeo te ajude nos estudos e boa prova para todos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like para valorizar o meu trabalho, fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas que gostem ou precisem desse conteúdo. Se você não é inscrito, então se inscreva, não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder um vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!